A jornalista Monara Marques, que começou a carreira na equipe do Mané, também lamentou a morte do cronista esportivo. Hoje é um dia muito triste para a crônica esportiva goiana, porque a gente perdeu um ícone. E por que Mané de Oliveira é um ícone? Porque ele tinha uma capacidade única de impactar a vida e a trajetória profissional das pessoas. Eu, particularmente, não conheço nenhum jornalista esportivo ou radialista que, de alguma forma, não tenha sido impactado por ele. E eu, particularmente, tive uma trajetória de vida transformada pelo Mané. Foi ele que me deu a primeira oportunidade no segmento. Então, comecei como estagiária da famosa equipe do Mané.